Trata, 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 aqui na caixa fica cheia de tesão Quando, quando vê o Calvi pede pra apertar o balão Quer fumar, quer fumar balão Eu, eu falo e não minto, minto Senta na piroca, f... Senta na piroca, f... Senta na piroca, fuma na de vinte e cinco Senta na piroca, fuma na de vinte e cinco Senta na piroca, fuma na de vinte e cinco Ela quer o Calvi, que é patrão e é bandido Ela quer o Calvi, que é patrão e é bandido Ele é santido, bandido, bandido, bandido Ele é santido, bandido, bandido, bandido Ele é santido, bandido, bandido, bandido Senta na piroca, f... Senta na piroca, fuma na de vinte e cinco Senta na piroca, fuma na de vinte e cinco Senta na piroca, fuma na de vinte e cinco Senta na piroca, fuma na de vinte e cinco Senta na piroca, fuma na de vinte e cinco Fuma na de 25 Passa na piroca Fuma na de 25 Passa na água 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 Passa na caixa Fica cheia de tesão Quando vê o Calvi Pede pra apertar o balão Quer fumar balão Eu falo e não minto Senta na piroca Senta na piroca Senta na piroca Fuma na de 25 Pensa na piroca Fuma na de 25 Pensa na piroca Fuma na de 25 Ela quer o Calvi Quer patrão e é bandido Ela quer o Calvi Quer patrão e é bandido Ele é só antigo Bandido 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 Ele é só antigo Bandido 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 Ele é só antigo Bandido 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 Pensa na piroca Tenta na piroca, fuma na de 25 Tenta na piroca, fuma na de 25 Fuma na de 25 Tenta na piroca, fuma na de 25 Caixa d'água Caixa d'água